O Criança Esperança já começou e olha quem está visitando os projetos e descobrindo como a educação pode transformar vidas. Oi gente! Vamos fazer uma dupla? Um, dois, três, hein? Salve pessoal, estamos aqui em Rio de Janeiro, Santo Cristo, viemos visitar a instituição Remê. Pessoal, vamos embora! Vamos conhecer o projeto Sankofa, Centro Dom Vital, Pedras de Fogo, Paraíba. Cara, é incrível demais isso daqui, né? Muito, muito. Eu fico pensando, eu sou do complexo alemão no Rio de Janeiro, né? Eu queria muito na minha infância ter tido um espaço como esse, né? E aí, é cinema, é tudo que uma criança gosta e pra aprender, né? Eles chegam, tomam café. A gente passa a trabalhar pra que as crianças não venham a se tornar crianças em situação de rua. Acho que o desafio maior que a gente enfrentou foi nesses dois últimos anos e o Criança Esperança trouxe esperança pra dentro da AMA, né? Porque a gente conseguiu, através do estúdio, gravar todas as aulas, videoaulas, atividades de campanhas e alcançar os nossos usuários, as nossas crianças e os nossos adolescentes com esses materiais. Mário de Maravilhoso! Como que as crianças chegam a ter o projeto? Nossas crianças e adolescentes chegam no projeto a partir de uma vulnerabilidade social, educacional. Parabéns, professor! Depois eu volto, galera! Vocês podem doar pelo Pix, pelo site e pelo telefone. Quando você doa, o dinheiro vai diretamente pra conta da Unesco, que repassa tudo pras instituições e garante que cada centavo esteja sendo usado de forma certa. Criança Esperança 2022. Essa é a sua chance de transformar vidas. Doe pela chave Pix esperanca.unesco.org Babu, muito obrigado pela visita. A educação é a nossa esperança.